Como um jardim que não tem flor, como um dia sem calor, eu fico triste sem você Como mais um que não é dois, como um agora sem depois, eu não existo sem você Sou sete morta e sem cansa, sou noite escura sem luar, porque sem ter você no coração Não tenho como respirar Como uma cama que apagou, como um rio que secou, assim que sinto sem você Com mais estrelas sem o céu, com mais abelhas sem o mel, assim que sinto sem você Meu amor, meu coração, sempre será você Só você me traz a paz, me faz feliz demais Sem ter você no coração Não tenho como respirar Como a chama que apagou Como o rio que pegou Assim me sinto sem você Com mais estrelas sem o céu Com mais abelhas sem o mel Assim me sinto sem você Meu amor, meu coração Sempre será todo seu Só você me traz a paz Me faz feliz demais Demais Mara, maravilha. Quem é mais linda? A música ou a Mara? É assim que eu me sinto sem você Daqui a pouquinho eu volto depois dos conversais Depois desse sucessasso Mara, maravilha. Ok, gente? Da já já eu volto E aí E aí E aí E aí E aí